Estatística aplicada à educação. Faculdade única. Professora Liliane Rezende Anastácio. Aluno Marco Aurélio Celuc Fregonesi. Unidade 2. Planejamento de pesquisa. Material complementar. Considerações iniciais. No segundo capítulo, estudaremos o planejamento de uma pesquisa. Desta forma, será possível conceituar a população e a amostra, o processo de amostragem. Ao final, será possível caracterizar as variáveis, quantitativas e qualitativas. Planejamento de uma pesquisa. O que desejam conhecer? Sobre quem queremos conhecer? Quem fornecerá as respostas? Que perguntas serão feitas? Como será feita a organização dos dados coletados? Quais as conclusões que tiraremos? Como será a apresentação destes dados? Fonte própria autora. População. A população. A população caracteriza-se por qualquer conjunto de pessoas, objetos ou ocorrência de fatos dos quais queremos obter, acerca dos quais queremos obter conclusões sobre as observações que possuem características comuns. A amostra. A amostra é uma parcela da população na qual desejam-se pesquisar alguma coisa. É necessário que essa parcela seja formada por um grupo representativo da população. A amostra. Trata-se de um pedaço da população no qual podem-se aplicar a pesquisa e, assim, fazer uma generalização sobre a população escolhida, caso essa amostra seja suficientemente significativa e representativa. A amostra. A população. Todas as pessoas. A amostragem. Obtenção da amostra. A amostra. Uma parcela da população. Resultado. É consequência da amostragem. E a generalização é feita sobre a população. Fonte. Própria autora. 2021. Tipos de amostras. A amostra aleatória. Escolhida através de sorteio da população escolhida. É necessário que essa parcela seja formada por um grupo representativo da população. A amostra estratificada. Escolhida através de um extrato que seja também representativo da população, mas que siga alguns critérios de escolha. A amostragem. A amostra aleatória simples. Os elementos de uma população têm uma chance igual ou maior que zero de compor a amostra. Esta composição é dada através de sorteio. A amostra sistemática. A amostra sistemática. Os elementos de uma população têm chance de compor a amostra através de um esquema pré-estabelecido de ordenação. A amostra estratificada. Os elementos da amostra são escolhidos realizando duas etapas. A primeira dividindo em grupos menores de mesmas características para depois serem escolhidos representantes diretamente proporcionais ao número total. A amostra por conglomerado. Antes de escolherem-se os elementos da amostra, formam-se grupos, os chamados conglomerados. Os elementos variáveis, reconhecidos como valores ou características de interesse, o pesquisador de cada um dos elementos da amostra que foi eleita a população ou da população. Aqui vamos repetir a frase aqui. As variáveis são reconhecidas como valores ou características que são de interesse do pesquisador, de cada um dos elementos da amostra. A frase aqui está realmente meio sem sentido. Essas variáveis podem ser numéricas ou não. Quando numéricas, chamamos de quantitativas. E quando não são numéricas, ou seja, representam uma classificação de atributos, são chamadas de qualitativas. Dados quantitativos podem ser discretos, por exemplo, número de filhos. Ou podem ser contínuos, por exemplo, temperatura. Dados qualitativos podem ser nominais, por exemplo, cor dos olhos. E podem ser ordinais, por exemplo, estágio de uma doença. Orientações finais. Esteja sempre atento ao, abre aspas, busque por mais, fecha aspas. Nesta parte do material didático, são indicados materiais complementares que são essenciais para sua formação. Faça as atividades de fixação para testar o conhecimento adquirido. Faça um planejamento de estudos para que nada seja deixado para trás. O seu sucesso depende de você. Referências bibliográficas E aí E aí E aí E aí